Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso River Height, feito com Python. A gente deixou ele assim, né? As margens, a ilha, o aviãozinho, o nosso painel. Beleza, vamos continuar aqui. Separar aqui a seção das variáveis globais, para organizar um pouco. Colocar algumas variáveis aqui para a gente controlar a aceleração e a velocidade do jogo. A primeira vai ser o VLY, vai começar com 2. Mover, só vai se mover quando a gente quiser. O Speed, começando com 0. As vidas a gente vai começar com 1. Vamos colocar aqui também os pontos. E o Delay, né? O intervalo aí da velocidade. Aqui eu vou criar uma variável chamada Hitplane. Será com falso, ela vai verificar quando a nave foi destruída. Vamos fazer o Restart aqui, né? Toda vez que começar o jogo, a gente volta as variáveis como estavam. Vou colocar a vidas aqui com 3, para a gente testar os pontos com 0. Vou criar aqui a base. Ela vai se movimentar e vai controlar as ilhas e as margens, ok? Janelinha. Ideth. Vamos escolher o objeto número 8. Que é aquele que a gente reservou ali, né? A nossa base. Começar ela ali em menos 100. Vai estar escondida, ok? Toda vez que eu der Restart, ela vai passar a ser menos 100 também. O mover também vai passar a ser falso. E o nosso avião vai estar escondido, né? O Alt, né? Ele vai estar como True. Vamos criar agora um sisteminha dentro do Open. Para isso eu vou adicionar o Game, a introdução e as vidas aqui como global, ok? Então vai ser o seguinte. Se caso a posição Y da base, né? Ela está descendo. Se ela chegou a 238, ela vai parar, né? Aquela aberturazinha lá do River Hide. Se o Game for falso, a introdução vai passar a ser verdadeira. A base vai estar descendo, né? A posição Y dela vai estar ganhando 1. E a gente vai descer também os nossos inimigos. Inimigo.y mais igual a 1. Todos eles, né? Se caso Y for igual a 3, a gente vai movimentar os itens que são em 3. No caso aqui, a ilha, a terra também. Tudo tem que descer, né? Se a nossa base Y for igual a "-100", e o nosso avião foi destruído, né? Plan.out. Se ele estiver invisível, a gente vai chamar a função playerPos. Vai fazer uma leitura das posições dos objetos. Se a posição Y da nossa base for igual a 238 e o jogo for verdadeiro, e também estiver na introdução, a gente vai estar empurrando a base para baixo. Ela vai estar descendo. Deixa eu criar a variável de número de inimigos aqui, que eu não fiz ainda. Começar com 5. Vai ser 5 inimigos. Vão ser 5 inimigos sendo exibidos ao mesmo tempo. Aqui eu vou criar um asfor. Vamos fazer os inimigos, que eu não fiz ainda, né? N.mi igual ao número de inimigos ali, né? É um vetorzinho de 5. É a mesma coisa que pôr 5 ali. Então, beleza. Vamos criar os nossos objetos aqui. N.mi igual ao objeto, ponto, OBJ de maiúsculo. Colocar as coordenadas aqui, todas em zero. Com exceção da janela, né? A gente vai arrumar a posição deles depois. Beleza. Vamos testar para ver se não atrapalhou em nada. Joia, joia. Beleza. Agora a gente vai criar a data, né? Vão ser as posições que a gente vai guardar onde o aviãozinho passou. Mesma coisa para a terra. Aqui embaixo no restart, a gente vai estar posicionando tudo, né? Quando for começar o jogo, já deixar tudo nas suas posições. Terra.forma igual a 3. Ser a terceira forma aí. Data também vai ser como 3. Se caso o aviãozinho morrer, ele volta a ser 3 de novo, né? Para isso que serve essa data aqui. Terra.y, a gente vai estar mandando tudo para cima, né? 336 e colocando em menos 100 ali. Então vai ter uma terra, depois vai ter outra, 336 para cima, vai ter outra para cima e assim por diante. A ilha eu vou mandar lá para cima, menos 1600. Ela vai vir depois. O data da ilha eu vou colocar aqui igual a 13. E agora a gente vai chamar o restart lá embaixo. Vou fazer um teste. Belezinha. Agora o avião não aparece. Começa escondido, né? Que nem eu deixei lá. Aqui é 238, né? Eu coloquei 280. Aqui a gente também vai estar passando os inimigos. Eles vão ficar invisíveis se caso estiver nascendo em cima da nossa base, né? Não quero que ele nasça em cima da base. Então se a posição do inimigo for maior que a base, mais 4. Ele vai estar escondido. Out vai ser igual a true. Aqui fora do if a gente vai estar enviando os nossos inimigos para baixo. Eles vão estar descendo. Se caso for 3, né? A gente vai enviar para baixo todos os objetos que são em 3. No caso aqui é a casinha, a ilha e as terras. Belezinha. Aqui embaixo, se caso a base for igual a 238 e o game for verdadeiro, e a introdução for verdadeira também, né? Se eu deixar o nome ali, eu vou passar o nosso aviãozinho, o alt dele para falso. Ele vai ser visível. Vou colocar aqui se o tape for igual ao key code. Ou seja, eu pressionei uma tecla. E essa tecla for igual ao key underline F2. Eu quero reiniciar o jogo. Vou chamar aqui o restart e vou passar o game para verdadeiro. Ok? Toda vez que eu apertar F2. Embaixo, se a base for igual a 238, o game for verdadeiro. E a introdução for verdadeira. Se eu movimentar qualquer uma das teclas, eu quero que o jogo comece, né? Vou passar a introdução para falso. E o jogo vai começar. Ok? Vamos aqui no land. O land vai ser o seguinte. A gente vai estar movendo a base, né? Que é onde fica a ponte lá no comecinho do jogo. Quando o game for verdadeiro e não estiver na introdução. O tempo da explosão dele acabou. Ele já fez a animaçãozinha da explosão. A nossa base, ela vai estar recebendo o mover vezes a velocidade Y. Se o mover for 1, a velocidade Y vai estar sendo adicionada. Senão não vai adicionar nada e a base vai ficar parada. Aqui embaixo, eu vou estar igualando a posição da base com a das ilhas. Só que com a diferença ali, né? Vou colocar 2.000 de diferença mais o Y vezes 246. Ou seja, vai estar uma atrás da outra, né? Elas vão descer em sequência. Vou fazer a mesma coisa para a terra. Ela vai vir primeiro, né? Só 3 vezes 30. E se caso a nossa terra estiver no palco, ela vai ser exibida. Senão, ela não vai ser exibida para economizar processo. A mesma coisa para a ilha, né? Se ela estiver na janela, ela vai ser exibida. Com o show. Vamos fazer um teste aí. Belezinha. Parou aqui a imagem. Faltam umas coisas ainda. Espera aí. Vamos criar a função para ler as posições, né? Dos nossos objetos. Ler posse. Eu já estou chamando ela ali, mas eu não criei ainda. Então, game. A posição da ilha, né? Data a ilha. Posição da terra. Então, agora vai ser o seguinte. Se eu não tiver vidas, for menor que zero, o game vai passar a ser falso. Embaixo, eu vou estar atualizando a posição anterior da nossa terra, da nossa ilha, né? Que a gente vai salvar elas. Para quando você começar o jogo, ele voltar de onde ele estava, né? Não completamente. Só o comecinho. Belezinha. Só que a primeira terra, a terra zero, ela vai ter que estar em uma posição específica. Ela vai estar ali igual a 100, ok? As demais vão ser as posições giradas. Aqui embaixo, para poder exibir a nossa base. Se caso a posição Y da nossa base for maior que menos screen, né? Ela está lá para cima. Ou, se a nossa base estiver acima da screen, visível, né? No palco. A gente vai estar... Nós vamos estar chamando a função show. Base.show. Ela vai estar sendo exibida. Né, jóia? Testando aqui. Para ver se não deu nada errado. Bom, agora a gente vai estar removendo o time explosion do nosso objeto. Todos os objetos, né? A gente não fez isso, fazer agora. Se caso o time explosion for maior que 20, ele vai exibir a explosão número 12. Caso não, ele ainda for verdadeiro, ele vai exibir a explosão número 13. Então vai mostrar uma explosãozinha, vai mostrar a outra e vai esconder o objeto. Ok? Agora aqui eu vou estar voltando para trás, né? O time explosion. Eu vou passar ele para 50 e ele vai ficar contando para trás. Aí vai mostrar uma explosãozinha, vai mostrar a outra e vai esconder o objeto. Belezinha? Time explosion menos igual a 1. Beleza. Agora a gente vai aqui no controle para poder estar descendo os objetos, né? O jogo tem que estar valendo. Então se o game for verdadeiro e não estiver na introdução, o speed vai estar recebendo 1. Quando o speed for igual ao delay, que é 3 lá em cima, né? O mover vai passar a ser true. A gente vai começar a se mover. E o speed vai passar a ser 0. Então ele vai ter um certo atraso aí de 3, contando até 3, né? Tipo um contadorzinho. Deixa eu adicionar aqui as variáveis. Delay, underline, y, speed e mover. Senão vai dar erro ali. Ok? Aqui embaixo a gente vai controlar a velocidade do jogo, né? Utilizando as teclas aí. Se caso eu colocar para cima, eu quero que ele acelere, né? Que nem o river ride faz mesmo. Então o atraso vai ser 0, né? Não vai ter atraso nenhum. Vai estar voando rápido. Caso eu coloque para baixo, o atraso vai ser igual a 2. Ele vai estar voando devagar. Caso não, se eu não estiver pondo nem para cima nem para baixo, ele vai ficar no 1. Vai ficar descendo na velocidade normal. Belezinha? Aqui é K, underline, down. Vamos testar. Está aí o nosso aviãozinho. Bacaninha, né? Só que o cenário não está voltando. A gente tem que criar um sisteminha para isso. Então eu vou colocar aqui. reinicia as terras e as ilhas, né? Para elas poderem continuar passando. Então vai ser o seguinte. Se caso a ilha 2, que é a última ilha, que está lá em cima. Se ela passar da janela, né? Se ela desceu até o máximo. A gente vai colocar a base em menos 400. Que é o tamanho dela. Aí ela vai começar a passar outra vez. A gente vai gerar formas aleatórias aí para a nossa terra. São 7 tipos, né? Então é de 0 a 7. Na verdade é 8, né? De 0 a 7. E as ilhas também. Só que as ilhas é de 0 a 13. Tem bastante ilha. Dá para colocar quantas a gente quiser. Estou colocando um pouco aqui para ficar mais simples. Ok? Vou fazer um teste aí. A caninha. A ilha passou. Passou a base. Gerou outra vez. Gerou outra ilha. Gerou outra base. Gerando terras aleatórias também. É isso aí. Agora a gente vai fazer o tiro, né? Deixa eu colocar aqui o sisteminha. Eu vou estar posicionando o tiro na posição X e a posição Y do avião. Quando eu atirar ele vai subir. É o mesmo sisteminha aqui do Space Invaders, né? Vou estar colorindo aqui na cor 13. Eu acho que é a cor branca. Então aí não tem nenhum segredo, né? É isso aí. Agora a gente tem que criar o tiro, né? É um objeto. Tem que adicionar aqui também. Import Shot. 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 Aqui coloca a janelinha. Se ele está atirando ou não. A posição inicial do tiro. E a posição Y inicial do tiro. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai exibir o tiro, né? No Paint. Tiro. 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 Tem que dar a posição do nosso avião. Plane. X. Plane. Y. Eu já vou acertar direto aqui. Ele vai querer aparecer no cantinho, né? Vou dividir pela metade do tamanho do avião. Então ele vai aparecer no meio do avião certinho. Ok? A gente já fez isso com o Space Invaders. Dá pra entender. Bom, agora aqui no controle eu vou criar uma sessão para controlar o tiro, né? Chamar de atirando. E se caso eu pressionar o espaço, pode ser qualquer tecla, o pessoal que escolhe aí. O nosso tiro, o ponto shooting, vai passar a ser verdadeiro. Ele tá atirando. Ok? Vamos fazer um teste aí. Belezinha. Tá atirando aí. Tudo funcionando direitinho, né? Ok. Agora a gente vai fazer as pontes. Então, belezinha. Colocar aqui as variáveis, colocar os desenhos. A gente pode ver que é uma linha só de valores ali, né? A gente só vai esticar o gráfico. Dessa forma a gente desenha as pontes. Aqui embaixo eu coloquei as explosões aqui repetidas. Aí um pouquinho mais rápido. E o sistema aqui é o mesmo. Se caso você atingir a ponte, o Time Explosion vai mostrar durante 20 milissegundos a explosão número 1. Depois vai passar para a explosão número 2, né? Que aqui tá como objeto 2, objeto 3. Até a ponte desaparecer, né? Que ela foi destruída. Ok? É o mesmo sistema. Tanto para o avião, para os inimigos, para a ponte. Ou para o Space Invaders que a gente fez no tutorial passado. Ok? Vamos criar aqui as nossas pontes. São três também. Criar o objeto. Pontes.appen. We. Nosso objeto aqui. Vai ser de tipo ponte. Tem que adicionar aqui, né? Eu esqueci de pôr. Import ponte. Ponte, ponto, ponte. A janelinha. A posição X. Eu vou estar enviando... A posição X. A posição Y. Vai ser menos... O comprimento da janela. Vai estar escondida. E ela só vai aparecer quando o jogo começar. Ou quando chegar na posição, né? Quando você passar uma fase inteira, né? Eu vou reposicionar aqui a ponte número 2. Porque é a que a gente vai destruir. Vou passar o Hitplane aqui para falso. Não estamos usando ainda, mas eu vou deixar aqui para não esquecer. Aqui no Restart, a gente vai passar a ponte 2. O Out dela vai ser igual a True. Ela vai estar escondida. Belezinha. Toda vez que eu apertar o Reset, né? Aqui embaixo. Da Intro. Eu vou passar a ponte 2. O Out dela como escondida, tá bem? Toda vez que explodir. Toda vez que o avião morrer. Aqui no Lens. Vou criar a seção aqui das pontes. São três pontes, né? Eu não posso usar o mesmo for de cima. Porque senão vai dar erro de leitura aí dos objetos, né? Tem que criar um laço for independente. Aqui, pontes. Ponto Y. Ela vai estar acompanhando a nossa base. Mais 164. Só para ajustar ali, né? Se caso ela estiver na mesma área. Menos Screen.Wayt. E a base for melhor que o Screen. Então a gente vai poder exibir as nossas pontes. Tem que repetir aqui porque está dentro do Last For, né? Eu já fiz isso lá em cima. A nossa segunda ponte, ponte 2.y, ela vai estar acompanhando a base. Então eu vou colocá-la fora do Last For. Mais 169. Aqui a gente vai regenerar a ponte, né? Toda vez que destruir, ela tem que nascer de novo. Na próxima fase. Então se a base.y for maior que a janelinha. Que o Screen. E a gente não estiver na introdução. A nossa ponte vai estar regenerada ali, né? O Out dela vai passar a ser falso. Vamos testar? Bacaninha. Está aí as nossas duas pontes, né? São pistas, né? Ponte mesmo é só a do meio. Essa aqui. Belezinha? Toda vez que a gente passar de fase. Ela vai aparecer. Joia? Por enquanto é só isso, né? A gente passou bastante coisa. Esse joguinho é... Esse é um pouquinho chatinho de passar, né? Estou passando um pouco rápido. Porque é muita coisa. Senão o pessoal vai se confundir ou se entediar. Quem gostou, dá um like aí. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti